Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho. Espero que você esteja bem e com saúde. Nós estamos em pleno Cerco de Jericó. E o que é o Cerco de Jericó? Como fazer o Cerco de Jericó? Amado irmão, amada irmã, você tem situações que lhe parecem possíveis de resolver? Causas urgentes e necessárias? Precisa de um milagre? Moralhas que lhe parecem altas demais? Que tem, irmão, em ficar de pé, seja bem-vindo ao nosso Cerco de Jericó. Bem-vinda a essa experiência. Algo de muito bom, verdadeiramente maravilhoso, extraordinário, está para acontecer na sua vida, pelo poder da oração. O Cerco de Jericó é uma bênção. É, fundamentalmente, uma semana de intensa oração. São sete dias e sete noites de grande clamor ao Senhor. Um verdadeiro assalto aos céus em favor da quebra de muralhas. Situações concretas que nos impedem de sermos felizes, de vivermos na bênção e na prosperidade, seja material ou espiritual, e de termos saúde e paz. Moralhas que podem ser obstáculos para uma vida abençoada do nosso dia a dia. Vícios, doenças, desemprego, falta de dinheiro, mágoas, inveja, crises conjugais, falta de paz interior, desunião familiar, dúvidas de fé, malefícios ou amarrações, pragas, maldições e as mais diversas situações que impedem a obra de Deus em nossas vidas, em nossas famílias e naquelas intenções próprias, sejam pessoais ou situações ou lugares, pelos quais estamos fervorosamente orando. O Cerco de Jericó é uma semana privilegiada em nossa caminhada de fé para intensificar a nossa oração pessoal e comunitária do amor a Deus e aos irmãos. Santa Missa Diária, Rosário da Madrugada, também confissões todos os dias, hora santa, jejum, abertura dos dons do Espírito Santo, leitura da palavra de Deus, louvor, missas, obra de misericórdia e muito mais. Venha, venha, participa conosco. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordele, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai do inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Venha participar conosco presencialmente do Cerco de Jericó ou nos acompanhe pelas mídias sociais da Basílica de Nossa Senhora da Saúde às sete da manhã à Santa Missa, às quinze e às dezoito e trinta Santa Missa. Também confissões na parte da manhã, às quatro da manhã ao rosário da madrugada, adoração, louvor, é uma semana de muitas bênçãos. Venha participar conosco. O Senhor te abençoe e te ilumine que Ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desça sobre a sua vida por intercessão de São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus Todo-Namoroso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. Amém.